E aí galera, beleza? Ronaldo Costa aqui. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês aí uma maneira de você revogar acesso à sua conta do Twitter a alguns aplicativos. Se você recentemente começou a utilizar algum aplicativo aí, não gostou do aplicativo ou por alguma razão quer que esse aplicativo não poste mais no seu Twitter, na sua conta do Twitter, há uma maneira de você revogar o acesso dele, né? Esse vídeo aqui eu estou fazendo referente a uma dúvida de um inscrito do canal aí que recentemente instalou o Cloudfire, que é uma ferramenta que eu indico aqui no canal para você automatizar algumas postagens no seu Twitter, no seu Facebook e algumas outras redes sociais, né? Se você ainda não viu esse vídeo, é só você procurar aí no canal mesmo sobre a ferramenta Cloudfire que você vai conhecer um pouco mais a respeito. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e já deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e acompanha novos vídeos aí, tá ok? Agora vamos aqui ao processo, né? É bem simples para você revogar acesso aí qualquer aplicativo que tem permissão para postar no seu Twitter ou qualquer rede social tua, né? Eu estou mostrando aqui um exemplo do Twitter, que foi a dúvida do meu inscrito aí. E para isso é bem simples, você vai logar na sua conta no Twitter, no computador. Eu estou fazendo aqui no computador, não testei ainda no smartphone, mas creio que funciona também. Pronto, estou no lugar aqui na sua conta do Twitter, isso é bem simples, você vai clicar aqui na sua foto do perfil. E aqui a gente vai ir aqui em configurações de privacidade. Clicou aqui, ele vai abrir essa aba aqui. E aqui tem várias opções, ó, como vocês podem ver aqui, ó, privacidade, cartões, histórico e algumas outras configurações aqui. A gente vai nessa aba aqui, ó, aplicativos. Clicou aqui, ó, bem simples como você pode ver, ó, aqui tem todos os aplicativos aí que estão tendo acesso aí ao seu Twitter, né? Eles podem publicar aí, podem ter informações referentes aos seus seguidores, seus tweets e tudo mais, né? E para revogar o acesso é simples, simplesmente você vai clicar aqui e revogar o acesso. Clicou aqui, ó, deixa eu tirar um aqui. Clicou aqui, pronto. Tá revogado o acesso. Aqui eu dou um atualizar aqui, você vai ver que já não vai aparecer mais, ó. Ó, como vocês podem perceber, já não aparece mais, ó. E se você quiser adicionar mais alguma, só conectar aqui, ó, como tá aparecendo aqui pra mim, ó, posso conectar direto aqui no Facebook. E qualquer coisa que eu postar lá no Facebook vai ser automaticamente postado aqui também no Twitter, tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha esclarecida dúvida do meu inscrito aí. Para você também que tava procurando a solução aí de como revogar acesso a qualquer aplicativo aí no seu Twitter, né? Como deixar que esses aplicativos publiquem no seu Twitter, é só fazer esse processo aqui que é bem simples, tá ok, pessoal? Lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!